Pera aí, vou fazer a cabeça do trem aqui, calma, calma Começar, vou gravar, gravando Bomba, bomba, bomba Jesus, Marinho, José com força Ai Ai meu pai, vai Polêmica, polêmica Aê Bomba, bomba, bomba Eee Uhul Ô louco meu Brinquediro Chiquérrimo Ô meu povo, olha Ai meu Deus Bomba, bomba, bomba Ó, gente Eu moro do lado, você vai de ouro Glória Sai pra lá, minha filha Só na caixa, DJ Filma o look, gente Olha aí a elegância Ai, que lindo Uhul Olha, gente Eu estou orgulhosa com a matéria, viu? A minha colinha tá aqui, ó Nem precisei olhar